Boa tarde, assinalam-se hoje, dia 28 de sofrer os 50 anos, sobre o maior sismo em Portugal desde 1755 e por isso ouvimos esta hora o bastonário da Ordem dos Engenheiros sobre a preparação das infraestruturas portuguesas para o caso de acontecer outro sismo. Sim, foi o sismo maior magnitude na Europa desde 1755, foi há 50 anos, de madrugada, a terra fugia debaixo de muitos portugueses, a bala foi mais sentido a sul, sobretudo no Algarve, teve magnitude 7.9, epicentro a 180 km a sudoeste de Sagres, houve alarme, pânico, cortes nas telecomunicações, no fornecimento de eletricidade, 13 vítimas mortais em Portugal, duas delas como consequência direta do sismo, que aliás foi sentido também noutros pontos da Europa e até em África, em Marrocos, foram reportadas algumas vítimas e também réplicas em vários pontos. No Algarve, estragos consideráveis nas construções, nas localidades de Vila do Bispo, Bença, Frim, Portimão e Castro Marim, chaminés, paredes, quebra de vidros, deslocamento de telhas, várias zonas afetadas. Em Bença Frim caíram mais de 20 casas, em Lagos também foram afetados vários edifícios, até o edifício da Câmara Municipal ficou danificado no piso superior, calcula cerca de 400 casas foram derrubadas. Em Lisboa também caíram inúmeras chaminés de edifícios, algumas paredes pouco consolidadas, uma parte da capital ficou sem energia e reportados 58 feridos ligeiros. Em direto nesta edição, Carlos Mineiro Ares é bastonária da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sr. Engenheiro, estamos a assistir à requalificação de edifícios em Lisboa neste momento. Neste momento está suficientemente contemplada esta dimensão anti-sísmica para eventualmente prevenir um cenário que está na mente de todos? Ora, muito boa tarde, antes de mais. E dizer que é bom que se comorem estas datas sobre estes eventos sísmicos para que a memória não caia e para que estejamos alertados para que uma coisa destas irá acontecer um dia. Porque não é se acontecer, é vai acontecer. A questão que põe em relação à reabilitação urbana em Lisboa, e eu acordo do racismo que aconteceu há 50 anos, depois disso aconteceram de sísmicos significativos nos Açores também, mas a questão da reabilitação urbana, e em concreto o que a gente está a colocar, é assim, nós temos um património edificado que o mais recente estará relativamente bem feito e já, e digamos que foi concebido e calculado já de acordo com normas que têm em conta os eventos sísmicos, mas temos todo um património histórico que é esse que está a ser alvo de reabilitação hoje, onde muitas vezes não está a ser tida em conta a necessidade de reforçar as estruturas e de fazer uma análise sísmica aos edifícios. Mas é uma obrigação, Sr. Bastonário? É assim, infelizmente não é, infelizmente não é, porque há um decreto que foi publicado para facilitar a reabilitação urbana e durante sete anos veio isentar essa análise sísmica. Agora a questão é muito simples, é assim, nós estamos a fazer investimento e há muitas pessoas que estão a comprar o que eu desligo de gato por leves, porque se há a reabilitação urbana feita em condições, e a reabilitação urbana hoje tem uma importância enorme no mercado, quer em Lisboa, quer no Porto Sobre, tudo, mas começa a ter nas outras cidades em Portugal, se há quem a faça e tenha a noção de que está a fazer as coisas em condições, nomeadamente os grandes edifícios que se veem, que ficam todos com viola à mostra e fazem estruturas interiores, há outros em que não está a ser feito isso, estão a fazer simples operações de cosmética, muitas vezes executadas por pessoas que desconhecem, inclusivamente, as consequências de estarem a tirar paredes, a derrubar paredes, etc. E, no fundo, aparece um produto que é possível sob o ponto de vista comercial, que tem umas coisas garridas e tem um aspecto moderno, e as pessoas realmente estão a comprar, como eu digo, gato por leves ou preço do ouro. Sr. Bastonário, e face a esta situação, o que é que tem feito? Tem feito algum apelo? Tem tido alguma resposta? A Ordem tem tido, a Ordem, não só a Ordem, tem havido bastantes eventos em torno desta questão, e a Ordem tem uma posição muito crítica em relação a esta matéria. E eu recordo também que a legislação, em que Portugal teve um papel importantíssimo, que são os Eurocódigos, que já deviam ter sido transpostos para a legislação portuguesa, também ainda não foram transpostos. Ou seja, é possível fazer mais, digamos, do ponto de vista legislativo, é isso que quer dizer? Eu não tenho dúvida nenhuma, é que, repara, hoje as câmaras municipais também não são, não fiscalizam os projetos, não aprovam os projetos, e, portanto, há uma série de coisas que estão a ser feitas, um pouco à margem daquilo que a Ordem dos Engenheiros entende que deviam ser as obrigações. Outra questão que a chama a atenção é a transformação de habitações, que eram de uso familiar para uso coletivo, porque há muitos andares, daqueles andares que, antigamente, das famílias grandes, que tinham 10, 12 divisões, que estão a ser utilizados para uso coletivo, para fins turísticos. E são, normalmente, também são andares com uma idade grande, com assoalhos em madeira e coisas assim, portanto, que também têm um risco, também têm um risco, obviamente, de haver acidentes. Sr. Bartalho, só uma pergunta muito breve e final. Isto em relação, digamos, ao edificado habitacional, em relação às pontes e viadutos, o que é que nos pode dizer sobre a forma como tudo está preparado? Bom, as pontes e viadutos, as pontes já foram, pelo menos, sem sentarmos a falar, das romanas, não é que é que essas são antigos... Está tudo garantido? As mais recentes foram, obviamente, calculadas, tendo em conta a simicidade. Isso não há qualquer dúvida em dizê-lo. E, portanto, até são observadas e há algum cuidado com as grandes obras. Agora, as mais pequenas, enfim, essas já não posso garantir a mesma coisa, não é? Muito obrigado, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que aqui nos prestou esta perspectiva da Ordem. Carlos Mineiro Ares, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, 50 anos depois do último grande sismo na Europa, sentido em Portugal.